E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do Curso de Guitarra Online e eu quero dar três dicas muito legais sobre como facilitar o aprendizado da guitarra. Muita gente acha... Peraí que o WhatsApp tá bombando aqui! Bom, se vocês escutarem um... já sabe que o WhatsApp e os alunos estão me chamando aqui. É o seguinte, né? Por favor se inscreve no canal. E eu não esqueci não, hein? Dez mil inscritos vai rolar sorteio desse pedal aqui. Beleza? É o seguinte, né? Em todo o curso de Guitarra Online eu faço um caminho muito diferente do que se ensina por aí. Primeiro, eu encaro a música e o aprendizado da guitarra de uma forma lúdica. De uma forma como se o meu aluno fosse uma criança. Então o primeiro aspecto é tu pensares como uma criança. Esse é o ponto principal pra aprender algo novo. Ou pra desenvolver algo que tu não estás habituado. Então pensa como criança. Então, por exemplo, criança pega o instrumento, ele não tá nem aí. Ele pega, sabe? Eu vejo aqui minha filha, né? Ela pega a guitarra e... Isso quando ela é bem pequenininha. Agora ela já me vê tocando, então ela vai e já pega. Mas muitas das vezes ela vai e pega como canhoto, né? Enfim, né? Mas ela já sacou uma coisa que é muito simples. Que aqui é onde faz barulho. Tá sacando? Então a mão direita, pra quem não sabe nada, tem que sacar aqui. Isso é até legal pra quem quer dar aula, né? Pra ensinar dessa forma. Ensina que a mão direita é onde sai o barulho. É onde sai o barulho. Seja o barulho que for. Profissional ou amador. A mão esquerda é aquela que, por exemplo, é igual o teclado do computador. Eu quero escrever Daniel. Então eu vou aqui. Pera aí, eu quero tocar as notas de Caica e Balão. Ah, pera aí. Então isso aqui é uma digitação. É, são as letras. São as letras, né? Então aqui, Caica e Balão. Escrevi aqui no teclado. Então eu vou aqui, ó. Caica e Balão. Caica e Balão. Enxerga as notas como se fosse um teclado de computador. Um teclado de celular. Que hoje a maioria usa celular, né? Outra dica legal é pensar a música como uma pintura. Melhor, não. Não pensa numa pintura, não. É mais difícil. Eu faço essa analogia em algumas outras situações. Mas pensa na música como uma redação. Se tu não estás indo bem em redação na escola, então eu te recomendo dar uma estudada. Porque isso é básico, né? Mas é o seguinte. Pensa como uma redação. A música, ela sempre vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Sempre. Isso daí é um texto dissertativo. Uma redação. Uma dissertação. Introdução. Então, por exemplo, o que é isso aqui? É uma introdução. E o que é isso aqui, por exemplo? É o final da música de Mocondorada, por exemplo. Tá legal? E o que é isso aqui? É... Ah, eu troquei de tom aqui. Desculpa. Isso aqui tá no meio da música. É o desenvolvimento da música. Tá sacando? Ou... Nossa, aqui eu toquei um tom, aqui eu toquei outro. Mas não tem problema. Vocês estão sacando. Introdução. Desenvolvimento. Conclusão. Ou numa conversa. Quando a gente conversa, o que a gente faz? A gente fala... Alô, tudo bem? Vamos ver no telefone. Alô, tudo bem? Oi? Já se apresentou. Introdução. Olha, então. Quero falar um negócio contigo aqui. Que é sobre o pagamento do... Sei lá o quê. Desenvolveu a conversa. Então. Era isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado. Espero que resolva a situação. Concluiu. Acabou. É assim que tem que pensar a música. Então, tu tens que pensar nesses três aspectos. Pensar como uma criança. Imaginar... Qual foi o outro que eu falei? Nossa, fugiu completamente da minha cabeça. Ah, imaginar... O braço como se fosse um teclado. Que aqui são as notas. As letras. E depois pensar a música como uma redação. Ou uma conversa. Que tem começo, meio e fim. Beleza? Essa é a dica de hoje. Espero que ajudem. Aqueles que estão começando. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com isso daí. Beleza? Então é isso daí. Te aguardo no curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição. Tenho certeza de que tu vais adorar. Beleza? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Então... A CIDADE NO BRASIL